Presidente, aproveito antes de mais para na sua pessoa cumprimentar os membros do Governo aqui presentes, os senhores e as senhoras deputadas, encontrando-nos hoje nesta Casa para debater a gestão pandémica após o estado de emergência na recuperação social, na dimensão de saúde e também económica. Mas não é de sumer-nos a importância registar que apesar de nos apresentarmos com enorme humildade neste debate, o período temporal escolhido pelo CDS foi após o estado de emergência. Isto é, após 15 meses de uma situação inaudita a nível global, uma situação que muita da direita teima em perceber do fórum pandémico e da sua natureza transversal a todo o mundo e tenta ver de forma miúpe como se fosse apenas uma realidade nacional, aquilo que o CDS e a direita quis destacar de 15 meses foram apenas as últimas seis semanas. Mas nós estamos cá para fazer este debate, não porque nas 13 meses anteriores não tenha havido uma resposta tremenda do nosso Governo, onde como é evidente temos a humildade de reconhecer que não se acertou tudo, mas onde se acertou muitíssimo mais do que aquilo que se falhou, nomeadamente por existir esta capacidade de planeamento flexível e também a humildade de corrigir e calibrar dentro daquilo que é a resposta proporcional a cada problema que surgisse, mas porque entendemos também que é sintomática esta escolha que fazem de uma certa forma de estar. É verdade que a direita nunca governou uma crise desta natureza. Nem nós desejamos que tenham essa experiência. É, aliás, uma experiência de enorme dureza que apenas alguns tiveram capacidade de reagir. No entanto, é preciso dizer que registámos aqui a crítica feroz que o CDS fez ao Sr. Presidente da República. Mas para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a cooperação institucional é um valor maior, porque a cooperação institucional tem sido também ela muito relevante em encontrar respostas eficazes a esta crise pandémica. E, portanto, continuaremos a basear-nos no conhecimento científico. Sim, porque é o conhecimento científico que nos tem norteado para proteger a saúde pública, para tomar as decisões que recuperam a nossa economia e que não deixam que ninguém, do ponto de vista social, fique para trás. É no conhecimento científico que estão estas respostas, é nele que nos temos colocado e é por lá que continuaremos. Mas é importante dizer também, este exercício do CDS, de vir aqui agendar um debate da maior importância num tom de enorme estridência e dizer que sim, reconhecemos que a vacinação correu bem, fosse a vacinação um assunto de menos importância, é importante resgatar o CDS deste equívoco. A vacinação é, de facto, o mais determinante aspecto do combate à pandemia. E, senhores deputados, se nos encontramos hoje aqui com 7 milhões de doses administradas, se nos encontramos com um quarto da nossa população cujo esquema vacinal está já cumprido, e mais, se no setor dos mais de 80 anos temos 97% de imunização, dos 65 aos 79 anos temos 96% de imunização e até dos 50 aos 64 já 70%, é caso para dizer, ainda bem que reconhecem que a vacinação correu bem, porque o facto da vacinação correu bem do ponto de vista substantivo quer dizer que o combate à pandemia está a correr bem e que, apesar da crise ainda não ter acabado, apesar da pandemia ainda não estar ultrapassada, a verdade é que vamos no bom caminho, porque vamos no caminho da normalização. Mas eu finalizaria com o seguinte. Nós temos nas nossas mãos, na dimensão económica, um plano de recuperação absolutamente histórico. Ele tem o plano de recuperação e resiliência, do qual Portugal foi o primeiro a apresentar, mas também o primeiro a haver aprovado o seu programa, e que no global confere 57,9 mil milhões de euros entre este plano de recuperação, o PT 2020 e o quadro financeiro plurianual. O grupo parlamentar do Partido Socialista entende que a transparência, a promoção da transparência, a garantia da boa execução e a garantia da eficaz fiscalização são fundamentais. O papel deste Parlamento tem sido central e como existe uma comissão eventual que tem feito este trabalho, apresentaremos uma proposta no sentido de alargar o seu objeto e no sentido também de prorrogar, até ao fim da legislatura, este papel que o Parlamento tem cumprido, desafiando todos os senhores deputados a poderem aderir a esta proposta. Perante este elenco de certezas da direita, que para nós é um elenco de necessidade de sermos humildes, garantimos apenas o seguinte aos portugueses. Continuaremos a responder a esta crise da forma que ela tem que ser respondida, identificando os problemas, tendo a humildade de adaptar o que é de adaptar e agindo em proporcionalidade. É isto que esperam de nós em tempo de crise, é isto que o Governo do Partido Socialista e a bancada do Partido tem feito. Muito obrigado.